Entre uma música e outra, ela falava da mulher negra, falava da necessidade dos favelados, uma grande defensora do negro, da cultura negra, dos favelados. É algo incrível. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E nós estamos recebendo aqui esse grande comunicador, um exemplo médio profissional do rádio, da televisão, um exemplo realmente de profissional que nos orgulha muito. Eu mesmo me levanto para poder saudar este grande colega de trabalho que é da Rádio Nacional, o nosso Rubem Confetti. Pois é, rapaz, que surpresa ontem, não? Elza Soares. Nós conhecemos a Elza Soares desde antes da década de 60. Quando ela aparecia numa gafieira num bairro, apoiada, apadinhada por um cantor de gafieira chamado Botica. E dizia, olha, a menina veio para cantar e cantava muito bem. Aos 12 anos de idade, ela sofreu uma violência sexual, casou-se e teve filho aos 13 anos. Os dois primeiros filhos de Elza morreram de fome. Quer dizer, uma vida dentro de favela, uma vida sofrida, sabe? Hoje, dada a pandemia, nós observamos melhor o que acontece com as mulheres negras nas favelas de todo o Brasil. A Elza só foi revelada, foi justamente no programa do Arriba Rosa. Na Rádio Tupi, naquele tempo ali, na Edgar Gordilho, bem na próxima Pesa do Sal, lá de São Francisco da Prainha, pra Samamar. A Elza foi lá um domingo e cantou. Mas antes dela cantar, ela estava com uma roupa tão estranho, exótico. A Maria perguntou, minha filha, de que planeta você veio? Ela disse, do planeta fome. Quando ela começou a tentar, o Arriba Rosa ficou boquiaberto. No final, o nosso ilustre Arriba Rosa, compositor, multimídia do rádio, não? O Arriba Rosa declarou, nasce uma estrela. E ela, vou procurada, sei como é que Moreira da Silva, o cantor, sambista, samba de breque, descobriu onde morava a Elza e levou até a gravadora Odeon, que, naquele tempo, ficava lá no final, na Avenida Rio Branco, no edifício São Borges. Ela foi apresentada ao trombonista, maestro, Nelsinho, e era produtor da Odeon. Quando o Nelsinho ouviu, ficou espantado e disse, deixa comigo que eu faça um arranjo e ela vai tentar conosco. Foi algo incrível, porque a voz da Elza tinha a mesma altura do que os metais. E o Nelsinho, especializado em metais, trompetes, trombones, ele fazia, ele tinha uma orquestra chamada Metais em Brasso, que a Elza gravou, se acaso você chegasse. Sucesso extraordinário. As emissoras do Rio e do Brasil começaram a tocar a Elza. Foi tão incrível, que um dia, ela estava cantando numa boate, chega, um senhor cheio de flores. Ela disse, sim, mais um fã. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Aí o... O homem se aproxima e diz o seguinte, Dona Elza, boa noite. Essas flores são pra senhora, porque a senhora deu nova vida. A minha música era nada menos, nada mais que Luccino Rodrigues, que se deslocou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e foi agradecer e homenagear a Elza. Aí começa uma carreira. Uma carreira incrível. Em 1962, na Copa do Mundo do Chile, a Elza, depois daquela extraordinária exibição do Garrincha, pela é machucada, ela acaba se apaixonando com o Garrincha. Garrincha, naquele tempo, além do casamento, ele tinha o caso com uma grande vedete do Rio, que era a Angeleta Martins. Mas a Elza não quis saber. E aí começa uma carreira que não foi fácil. Sabe? Sucesso. Que mais sucesso? O São da Elza não deu. Ninguém imitava a Elza, porque naquela mesma década, naquele mesmo período, nós tínhamos a revelação de Nara Leão, guiar uma cantora, moradora de Covacabana, classe média, que abriu suas portas para a música, a bossa nova, o samba, o forró, ela tanto tinha lá com o amigo Carlos Lira, o novo moço, como também tinha o Zequete, o porto elenco Zequete, que tinha vindo lá, e o mais longo, e tinha o maraíce de pedreira do João do Vale, veja só. do outro lado, tinha uma menina que veio lá do Rio Grande do Sul, primeiro para cantar roça, ela seria a substituta de ser de canteiro, mas aí ela não gostou, e voltou com o Sejú, com o Rio Grande do Sul, e depois se revelou. Ele e Regina, aí surge essa negra, fazelada, arrasando tudo, cantando como nunca. Foi algo sensacional. Nós participamos depois, já na década de 70, 75 e diante, participamos de uma série de programas com a Elza, Fiz uma série de matérias na tribuna da imprensa com a Elza Soares, e conheciam muito. Dia nenhum ela esqueceu de onde ela veio. A fome de sua família, de seus amigos, nasceu as amigas na favela. E ela, nascida lá em Padre Miguel, na favela do Vintém, depois ela veio para a favela da Água Santa, no dia de dentro. Aliás, antes dela ser cantada, ela foi ajudando dentro de cozinha do hospital Nilson da Silveira, hospital especializado em, era quase um hospício naquela época. E sabe quem era a chefe da cozinha? Era a mãe do Arvidinho Cruz. E essa menina vive só cantando. Donde o Vanilar era enfermeira, depois passou. A assistência social também estava lá nesse mesmo hospital. Todas a cozinha, você tem que cantar, tem que cantar. E ela cantou, e cantou as mais diversas épocas. Agora mesmo ela estava cantando funk, hip hop, sem o mínimo preconceito. Era música vindo da favela, ela cantava, como cantava os clássicos. Guilherme Barroso, Zaine, do Cicinho. Quer dizer, uma tentadora completa. O acidente da Elza, o dia só, ela trabalhava aquele corpo dela diariamente. Ela fazia suas pláticas físicas, mas um dia ela foi cantar num baile de nossos colegas jornalistas, dirigindo aí pelo Davi Fichel, parece que foi um homem, no Monte Líbano. Aliás, ela já tinha cantado no Monte Líbano. E esse dia colocaram lá uma luz muito forte. Ela começou a cantar e não tinha marcação de palma. ela caiu e teve um acidente na bacia, dizendo, pronto, agora a Elza não canta mais. Ela se recuperou, cantava sentada, a ponto da BBC de Londres considerar Elza Suarez, a cantora do milênio. Foi uma carreira vitoriosa, vitoriosa do samba, no samba canção, o samba de errete. Por exemplo, a mocidade prestou uma homenagem à mãe menininha do Cantuá. E ela estava lá no carro de som junto com Ney Viana, cantando para a mocidade. E agora mesmo, estou dizendo agora, veja só, a pandemia me prende em casa. No último carnaval que nós vivemos no desfio, ela foi homenageada pela mocidade, Elza Deusa Soares. Inclusive, a mocidade foi a terceira colocada. Uma vida incrível, uma carreira incrível. Agora, ela nunca esqueceu que era negra, que era favelada, nunca esqueceu da fome das favelas, cantava e li. Entre uma música e outra, ela falava da mulher negra, falava da necessidade dos favelados, uma grande defensora do negro, da cultura negra, dos favelados. É algo incrível que aconteceu e ontem ela faleceu. Mas, dias antes, ela avisou a família que ela ia morrer. Que, por acaso, ontem também foi se passaram 39 anos da morte do Mané Garrincha. Aí, Elza Soares, não vai, é muito difícil, eu ouço jovens cantoras saindo de academias, jovens cantoras com trato na voz incrível, mas, como Elza Soares, não. Sabe, eu queria ser o mínimo preparado, estudar um pouquinho. É claro que nós tínhamos no bairro do Meia, aqui no Rio de Janeiro, o professor Joaquim Negri, e era um suízo que tinha uma academia e que abrigava atores. Jamelão passou por lá, Wilson das Neves, o baterista e cantor compositor Wilson das Neves, o Pernambucano Pernambucano também passou por lá, que Elza, aí sim, ela deu um trato na voz, mas chegou pronta, vinda do planeta fome, surpreendeu o Alí Barroso, surpreendeu a todos nós, e era só alegria quando começou a localidade, sabe, aquele timbre maravilhoso, eu já estou com saudade de Elza Soares. Todos nós estamos com saudades de Elza Soares, Rubem Confetti, Confetti, um beijo no seu coração, muito obrigado, é um privilégio realmente recebê-la aqui nos microfones da Rádio Nacional, microfone que você também conduz para todos nós através dos seus programas, muito obrigado, Confetti, um beijo no seu coração, muito obrigado, Elza Soares. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí